Oi, gente! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu trouxe uma dica maravilhosa para dar brilho nas panelas. Gente, olha só essa panela aqui de pressão. Tá precisando de um trato, né? Olha só, sem brilho, opaca. Gente, é uma dica muito fácil de fazer. Eu vou estar usando aqui um produto que você tem aí na sua casa e vamos dar um brilho bem rápido e fácil nessa panela que vai ficar como se fosse um espelho. Então, já dá o like, porque a dica é top! Então, gente, para fazer essa dica, nós vamos precisar, claro, né? De uma esponja, famoso bombril. Eu gosto de usar, olha, sabão, sabão em pedra, né? E o produto que nós vamos estar aqui usando para facilitar aqui o brilho na panela é creme dental, tá? Então, de preferência, né, gente, esse creme dental aqui, branco, né, sem ser aquele gel. E agora é muito fácil, eu vou pegar aqui o meu bombril, vou molhar um pouquinho aqui, né, e vou passar aqui no sabão, gente. Aqui, molhei, dá uma passada aqui, uma boa passada no sabão. E agora, sim, vou estar utilizando aqui o creme dental, que eu já deixei aqui separado, gente. Olha aqui, meu dedo, creme dental. Vou passar aqui também no bombril. Molhar mais um pouquinho. E agora, sim, vou mostrar para vocês aqui como está a panela mais uma vez, olha só. E agora, gente, vamos dar o brilho aqui rápido e fácil na panela. Sem precisar, pessoal, fazer muita força, tá? Olha só, estou passando de leve. Vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, só um pedacinho para vocês verem a diferença, ó. Olha. Sem fazer força, como eu falei, gente, ó. Vou passar agora um pouquinho de água e vou mostrar para vocês como que ficou aqui, ó. Olha a diferença já desse pedacinho aqui, ó, e esse aqui, que eu ainda nem, né, passei o bombril. Olha que maravilha que fica e que rapidinho de fazer, tá? Então, às vezes a pessoa tem muita força, né, gente? E aí fica difícil dar um brilho na panela. Afinal de contas, quem que não gosta de uma panela brilhando? Então, agora, ó, vou passar mais um pouquinho aqui no creme dental e vou dar o brilho agora em toda a panela e vou mostrar para vocês. Gente, já passei a esponja, né, por toda aqui a panela, ó. Eu só não passei aqui dentro, né, a esponja de aço, porque eu não gosto de lavar dentro com esponja de aço, pessoal. Eu prefiro colocar, né, passar, no caso aqui, a esponja. Então, dentro eu só uso mesmo a esponja, não gosto de usar a palha de aço, tá? Então, depois eu passo aqui, né, a esponjinha dentro da panela, mas aí é o gosto de cada um, né? Agora eu quero mostrar para vocês como que ficou aqui a panela. Vou enxaguar e vocês vão ver aqui a mágica que aconteceu, gente. Então, se você está precisando dar um trato aí nas suas panelas, aproveite essa dica, gente. Facinha, facinha de fazer, sem esforço nenhum. Olha que maravilha. Olha só. Olha que brilho. Parece uma panela nova, não é mesmo, ó? Brilhando, gente, ó. Creme dental faz maravilhas na limpeza também, viu? Então, se você não está acostumado a usar creme dental para, né, dar brilho no alumínio, aço inox, comece a usar e você vai ver toda a diferença. Então, espero muito que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Comente, comentem bastante, se inscrevam no canal. Um beijo para todo mundo e até a próxima dica! Até a próxima dica!